Fala galera, começamos o vídeo, o vídeo de hoje eu vou fazer é Criando Fotos Tumblr Vocês pediram de mais um último vídeo imitando fotos tumblr pra eu fazer outro tema desse tipo de vídeo Então eu resolvi fazer o Criando Fotos Tumblr que nada mais nada menos Que você separa alguns objetos e lugares pra você sortear E você sorteia um objeto e um lugar e você vai ter que criar uma boa foto, uma foto tramb Os papéis laranjinhas são objetos e os papéis rosas são lugares E eu vou sortear um de cada vez e antes de sortear eu quero que você se inscreva aqui no canal Que você dê like nesse vídeo se você gosta e também se você gostar do final desse vídeo Compartilha com pelo menos uma amiga sua ou um amigo seu no whatsapp que vai me ajudar demais E me siga aqui no instagram, porque no instagram tem várias fotos tumblr minha Então me segue lá, tá rolando sorteio de maquiagem pra você ganhar muita maquiagem Não deixe de me seguir, é Julia Ceforte E agora vamos lá Vou pegar primeiro um papelzinho laranja Caneca Tá, belezinha Agora a gente vai pegar um rosa Ah, maneiro Caneca Numa varinha de branco Peguei a canequinha e agora a gente vai tirar a foto no fundo branco Né, que foi o que eu quis, foi sorteado E uma dica pras fotos de fundo branco Sempre tente mudar alguma coisa, já não tem que ser super simples Então, faça um pouquinho, um vinteado diferente do cabelo Uma roupão diferente do cabelo Ali a gente colocou um softbox, um aqui e outro aqui Pra, e apesar de ter uma luz boa, o que é sempre bom que você tiver uma luminária Pra você colocar aqui, é muito na verdade da foto E quem tá tirando a foto pra mim é o Guilherme, aparece aqui, na hora da Vespanha Mas aí a gente tá tirando, e aí a gente tá tirando com o celular mesmo Gente, conseguimos fazer essa foto Ficou muito bonitinha, eu amei A gente tentou... Isso, começa a obra A gente tentou deixar menos óbvio possível E menos sem graça também Então é bem legal quando você tiver tipo no fundo Que não é tão legal você fazer uma expressão diferente Tipo, inspirada na vida E agora a gente vai pra segunda foto Nesse, 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 nesse Um shape de skate Não é tão fácil fazer uma foto com shape Que seja, meu Deus do céu, que seja na calçada Será que vai ser calçada? Nossa, como eu vou tirar uma foto com shape dentro do carro? É, não sei se é dentro do carro É carro que saiu aqui Essa vai ser desafiadora, meu Deus do céu Agora, estamos aqui com o K2 E a gente vai procurar um lugar bem legal, assim Uma rua Pra fazer a foto Que é de frente com uma pista aqui, ó Na minha cidade É umas ruinhas bem sem saída Pra ficar mais interessante a foto Vamos ver como que vai ser o resultado dessa foto Gente, tiramos a foto Ficou bem massa Tirando frio, mas ficou muito bonita Olha esse céu Esse tá muito bonito E a gente vai tirar até mais algumas fotos Porque tá muito bonito esse céu Vamos aproveitar Então esse foi o resultado da foto Eu amei Me contem o que vocês acharam De todas as outras fotos E vocês viram que é bem fácil criar a foto, né? É só você ter ideias divertidas Saiu janela e flor Tá, eu acho que dá pra fazer uma foto de janela e flor Da hora E a janela que a gente vai fazer vai ser essa A gente vai abrir ela E vai fazer uma foto, tipo, contra a luz Então vamos lá E o último que sobrou foram esses dois E agora a gente vai ver qual é que vai ser O lugar é a calçada Ah, maneiro Vai ficar da hora Calçada com boné Look pronto Bonézinho Também tô com essa jaqueta Essa blusinha, jeans aqui Camisinha jeans E agora a gente vai em busca De uma calçada Pra gente tirar uma foto Com boné Eu vou limpar o chão aqui, ó Na calçadinha A minha bula deve estar um pouco muito suja Mas tiramos a foto Gente, ficou muito fofa Eu amei essa foto Mas eu amei essa foto Corre lá no meu Instagram Que você vai ver ela por lá Porque eu amei demais Bom galera, então é isso Eu quero saber qual foto que você mais gostou Comenta aqui embaixo pra mim Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Foi super divertido de gravar Sério, me conto Qual foto você mais gostou Qual foto você achou que podia melhorar também, né Porque sempre tem aquela Que uns países têm criatividade em umas coisas Outros têm criatividade em outras Mas comenta aqui embaixo Vamos conversar Vamos interagir Que eu tô sempre respondendo vocês Dando like nos seus comentários E não deixe de me seguir no Instagram Pra vocês verem essas fotos E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau